Oi pessoal, meu nome é Maurício, tá? E eu resolvi fazer uns vídeos aí sobre microcontroladores, tá? Eu tô fazendo isso pelo seguinte, tá? Eu tenho três netos e a gente não tem quase... Eu vejo eles só de fim de semana, os três e tal, não tenho como ensinar a eles o que eu aprendi sobre os micros, né? Microcontroladores. E eu trabalho com eletrônica a vida toda, eu já tô meio velho, né? Então, eu resolvi fazer isso porque eles vão baixar e vão estudar em casa, né? Então, acontece que eu vou colocar isso aqui no 4xared em vídeos pequenos, tá? Vídeos aí pra que seja fácil de baixar. E eu sei também que provavelmente alguém vai baixar esses vídeos. Eu quero dizer que isso aqui é um trabalho sem pretensão nenhuma, tá? A gente tá fazendo isso aqui de modo bem despretensioso, né? E isso aqui é pros meus netos. Eu acho que eu, quando terminar de fazer esses vídeos aqui, Eu quero que eles consigam fazer qualquer tipo de projeto comigo, controladores, né? E depois eu vou fazer com eletrônica também, tá? Eu quero falar sobre esse aqui, olha. O PIC16F628. Esse aqui, olha, eu paguei nele 6 reais, tá? Eu vou mostrar aqui a pinagem dele. Se fica ouvido aqui muito tempo, aí vai ficar grande o nosso arquivo, né? Então, esse aqui é o PIC16F628. Essa é a pinagem deles, né? Eles são produzidos pela Microchip. Essa empresa, ela tá lá nos Estados Unidos, né? É uma empresa poderosa. Eles têm uma gama, uma variedade enorme de PICs, né? Eles fabricam também outras coisas, não somente microcontroladores, né? Então, a gente vai precisar baixar da Microchip um programa chamado MPLAB. Eles dispõem isso aí, gratuitamente. E através dele, a gente vai fazer nossos programas, tá? Em Assembly, porque eu gosto muito de Assembly. Tá? É uma linguagem de baixo nível, que você tá em contato direto com o microcontrolador, tá? Então, a gente vai usar o Assembly. Então, a gente vai baixar esse software, tá? E aí, então, o que que vamos fazer? A gente vai fazer nossos programas. E depois de fazer esses programas, a gente vai testar num outro programa, também muito bom, que é o Proteus, né? É esse aqui, olha. Eu vou até clicar aqui, que eu deixei ele aberto. É esse aqui. Aqui, a gente simula o nosso programa. Clica, tá? E vai acender os LEDs. Isso aqui é o primeiro programinha que a gente vai fazer, tá? Então, tá? Esse aqui é o Proteus, correto? É com esse daqui que a gente vai trabalhar. E feito isso, a gente vai também fazer... Eu fiz um treinador, né? É um circuito aqui, eu comprei a placa, desenhei. E a gente vai fazer o PIC funcionar na real, tá? E vamos fazer todo tipo de projeto com esses microcontroladores. Agora, o que que é um microcontrolador? A gente tá falando muito deles, mas não explicou ainda o que que é, né? Isso aqui, na realidade, é um negócio que a gente tá envolvido com isso diariamente. Você tem um forno de microondas e dentro dele tem um PIC, tem um microcontrolador. Você tem uma televisão LCD, plasma, lá dentro tem um microcontrolador. Tá? No seu carro, se o seu carro for moderno, com certeza tem vários PICs desses, né? Você levanta um vidro, abaixa, então é tudo controlado pelos microcontroladores. Tá? Então, a gente vai aprender a programar, saber como é que eles funcionam a fundo, o que tem dentro, tá? E vai ser um negócio muito legal. Eu só espero que meus netos baixem e estudem e baixem também apostilas, que na net tem bastante apostila, porém não tem muitas videoaulas, né? Então, essa foi uma forma que eu achei de tentar passar pra eles um pouquinho que a gente sabe, né? Que a gente tem estudado, eu gosto muito de estudar, então eu vou fazer isso, tá ok? Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre esses PICs aqui. Então, o que é isso aqui? Você sabe que isso até tem uma história. Eu andei lendo aí a história deles, isso aqui em 1969, apareceu uns japoneses, vieram levar umas encomendas pra Intel, nos Estados Unidos, né? Isso em 1969, chegando lá, tinha um cara lá, o tal de, acho que é Rolf, né? Então, eles tiveram uma ideia interessante. Eles estavam levando uma encomenda pra fazer calculadoras. Eram integrados específicos pras calculadoras, né? Eu vou tirar a imagem pra gente poder, pra não gastar muitos bytes aqui, né? Então, o que que acontece? É, esse pessoal aí, teve uma ideia muito legal. Eles queriam gravar dentro de um PIC, dentro de um integrado, correto? E o integrado faria o serviço que eles queriam. Depois, desgravar e gravar novamente, né? E aí, acharam a ideia muito boa e deram a ordem pra que fosse feito. Passou-se um tempo, coisa de anos ali, um ano, dois anos, não sei. Aí, então, eles vieram com o projeto feito. Aí, veio os de 4-bits. Aí, depois, vieram os de 8-bits. Aí, foi uma revolução. A coisa foi avalancada de tal forma que chegou nos dias de hoje, com essa tecnologia que deixa qualquer um de queixo no chão, né? De ver aonde chegou, tá? E isso aqui, olha, a gente pode dizer assim, o que que tem dentro, né? De um negocinho desse, de um chip. Na realidade, tudo começou assim, olha. Eu vou até pôr de novo aqui, ó. Tudo começou com a válvula, né? Antigamente, tinha as válvulas. Então, eu vou até desenhar aqui o símbolo eletrônico de uma delas, ó. Isso aqui era uma válvula. Uma válvula eletrônica, né? Isso aqui era um triodo, na realidade. Aqui tinha uma resistência, uma resistência de carga, né? Era alimentada com 200, de 6 volts, mais ou menos, um pouco menos. Aqui era a grade, aqui tinha o catodo. E no catodo tinha um filamento que tinha que passar uma tensão alternada por ele, de 6 volts, mais ou menos, pra aquecer, era um tubo, né? Um tubo revestido com material que, quando aquecido, o filamento ficava aqui dentro. Quando aquecido, emitia elétrons, né? E essas válvulas, elas eram dentro de um tubo de vidro, sem ar. Então, aqui era a grade, ó. A grade de controle. Essa aqui é um triodo. Tinha umas que se chamava tretudo. Tinha até uma grade aqui, também alimentada com VCC, né? Mais P, no que a gente chamava na época. Então, a corrente partia do terra, entrava na placa e passava pelo resistor de carga. Então, isso aqui era uma válvula. Aí, então, os caras inventaram o transistor. Com o tempo, né? Passou a inventar o transistor. Um componente em estado sólido, né? Olha o símbolo dele aqui. Vou desenhar aqui um transistor PNP, tá? Aqui é o VCC. VCC. Então, vai. Isso aqui é um transistor PNP. A inventar esse transistor aqui, ó. Olha, eu tenho 20 minutos para gravar só nesse programa que eu estou usando. Se parar buscamento, a gente continua no próximo, tá? Então, tá. Aí, eles inventaram esse transistor aqui, que era pequenininho e exigia muito pouca tensão para funcionar. Com 5 volts aqui, ó. Em comparação com os 200 da válvula, né? Você já faz ele funcionar. E aqui é onde é a entrada do transistor. Com 0,7 volts, o transistor já se tornou uma chave. E um amplificador, né? Se você variar essa tensão aqui de entrada, vai variar a tensão de saída. Tem que ter um resistor aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é do transistor. Aí, o que que aconteceu? A técnica foi evoluindo. As coisas foram indo de tal forma que eles fizeram o seguinte. Miniaturizaram esses transistores e colocaram em um CI, um circuito integrado, uma pastilha, tá? de epox, né? Que é justamente isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? É isso aqui. Isso aqui é um circuito integrado. Então, eles colocaram milhares de transistores aqui dentro. Tá? Circuitos inteiros. E aí, veio os transistores. Ah, desculpa. Os CI's, né? Os circuitos integrados. Tá? E aí, a evolução, a coisa foi avançando e cada vez mais eles foram miniaturizando, né? Os componentes de tal forma que veio o quê? Veio os microprocessadores. Tá? Os microprocessadores com centenas e milhares de transistores internos. Na realidade, é... Aqui, olha, o circuito fica bem aqui no meio, viu? Bem no meio aqui. O resto são filamentos que ligam os terminais de tão pequenininho que é o circuito. Bem aqui no meio. Então, eles fizeram os microprocessadores. Tá? Que são... É... O que a gente usa, por exemplo, no nosso computador, né? Usa um microprocessador. Que é diferente do nosso microprocessador. É bem diferente. A gente vai falar sobre isso. O microprocessador, o que ele precisa? Bom, primeiro, ele precisa de... Ele em si só, ele precisa de periféricos. Ele precisa de circuitos em torno dele para funcionar. Por exemplo, ele precisa de memórias, tá? Memórias, aqueles pentes de memórias, né? Você tinha lá de 128, 256, 1 GB, né? Tá? Aqueles slots. Então, o microprocessador, o microprocessador, precisa desses pentes de memória. Ele precisa também, do quê? De um HD, um disco rígido, né? Uma Winchester, como chamava antigamente. Para você fazer o quê? Armazenar dentro dele o sistema operacional, o XP, o Seven, o Vista, né? E também os programas, tá? É um disco duro, né? Ou HD. E ele precisa também, um microprocessador, o quê que ele precisa? É de um mouse, tá? Ele precisa do mouse, dos seus periféricos, né? Precisa também de um teclado para você jogar os dados dentro dele, tá? Então, é isso que ele precisa. Agora, o nosso microprocessador, o micocontrolador, esse aqui, ó, eu paguei seis reais, acredita? Seis reais em uma loja do ramo, um pique desse aqui, ó, e faz tanta coisa, a gente pode fazer qualquer coisa com ele. Quer fazer um relógio digital, você faz um relógio, é, despertador, você quer fazer uma contagem de, 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 de objetos que passam em frente numa esteira, você pode fazer com ele, alarmes, é, controlar um motor, e, etc, etc, você faz muita coisa com isso aqui, tá? Então, eu paguei seis reais nesse daqui, só que, é, ele, na realidade, ele não serve para nada, porque ele não tem uma gravação interna, você precisa gravar dentro dele, é que nem um computador, que, não tenha o sistema operacional dentro do HD, entende? Aqui dentro tem também, uma memória flash, tá, que seria o equivalente ao HD, né, então, você tem, na realidade, três memórias, você tem, uma memória, é, de, programa, né, programa, tá, Essa memória é uma memória flash, é uma memória que não se apaga quando desliga a alimentação, seria o equivalente a um HD, tá, agora, você tem também, uma memória de dados, tá, essa memória de dados, ela é volátil, ela se apaga quando você termina, a, você desliga a alimentação do PIC, tá, essa memória de dados, seria o equivalente, as memórias, né, dos slots de um computador, né, 128 e tudo mais, e aqui também tem uma outra memória, chamada, e, prom, tá, essa é, prom, serve para você guardar nelas, por exemplo, números de telefone, um código, sei lá, uma senha, né, aí quando desliga o micro, mantém essa, esses dados na memória, tá, então, é, e tem também, aqui, dois portos, né, porto A, porte A, porte B, que são os pinos de entrada e saída, que você vai ligar os seus periféricos, né, aí você vai ligar aqui, é, sei lá, um, um motor, um LED, um monte de coisa, você pode entrar e sair daqui, tá, são oito pinos no porte B, e cinco no porte A, já está se avançando o tempo, então, eu acredito que já está bom, espero que vocês me desculpem por alguma coisa, tá, porque realmente, isso aqui é bem, é, bem amador, né, e eu vou colocar toda semana agora, é, vários vídeos, até chegar no fim, eu quero que meus netos aprendam, eletrônica, e aprendam a mexer com ele, e se puderem mandar e-mail, por favor, tá, eu agradeço e peço desculpas, por qualquer coisa, valeu,